No palco do Algo Mais, Milena Tratão 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 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse corpão, esse cabelo, esse bate-cabelo. Obrigado, Paulinha, mais uma vez, pela segunda vez. Então, Milena, Tropo. Eu aqui no seu programa, né? A primeira vez eu vi como Milena extrai fio, que era um nome que eu usava. Agora atualizei como Tropo. Tropo. É, isso. Chiquérrima. É o nome italiano. É. Né? Tropo, bela. Tropo, bela. Então, gente, olha, Milena, Tropo, 29 anos, natural de São Luís. Já morou em São Paulo e agora voltou pra ilha. E levanta a bandeira do movimento LGBT, que, enfim, fala pra gente como é que tá sendo pra você participar aí desse movimento, né? E faz parte da parada gay do Maiobão. É, então, Paulinha, é sempre um orgulho, né? A gente, como artista, eu morei 11 anos em São Paulo. Sempre vim em São Luís pra visitar a minha família, mas atualmente estou morando em São Luís. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer show. Eu me inspiro. É como sempre minha mãe fala pra mim, outro dia a gente tava conversando. Mãe, um beijo. E ela disse pra mim que... Muita emoção, né, Milena? É, muita emoção. Ela disse pra mim, minha filha, você tem talento, você brilha. Brilha muito. Eu gosto de te ver fazer show. Brilha muito. Então, isso me motiva muito. Sabe, Paulinha? Parabéns, Milena. E esse corpão aí? Ai. Nossa, gente, dá uma volta aí. Que lindo. Impactante. Gente, Paulinha, eu quero aproveitar. Você é linda, você é linda. Tá, em primeiro lugar, parabéns. Obrigada. E quero te agradecer pela tua presença aqui no palco do nosso programa. Nós vamos fazer um show de talentos voltado pra esse universo das performances. E eu acho que vai ser muito legal. Então, você que tá em casa, faz performance assim como a Milena. Tenho vontade de fazer. Vai ser a sua grande oportunidade aqui no palco do nosso programa. E vai ser uma honra pra mim receber você. Então, você já fala pra todo mundo que gosta de fazer performance. Pra já prepararem suas performances, seus looks maravilhosos. Pra apresentar aqui no palco do nosso programa. Aplausos, gente. Sim. E viva a diversidade, não é? Paulinha, eu quero só aproveitar um minutinho. Eu quero agradecer a meu estilista, a Betis Moda. Que trabalhou. Betinho. Beto Silva. No meu figurino. Beto Silva, um beijo pra você. Te amo. Quero agradecer também a minha amiga Bia Maranhão. Queria mandar um beijo pra minha amiga Luísa Bronze. Lá do residencial Luís Bacelar. Um beijo pra minha comunidade também. Residencial Luís Bacelar. E amanhã eu vou estar numa parada gay. Pode falar. A sexta parada gay lá do bairro do Maracanã. Eu vou estar fazendo uma participação super especial lá. E é isso, gente. Um beijo também pra galera da Coab. Aí o cabelão. Amo vocês. E o cabelo quem faz? É, eu fiz no salão Lu Mega Ré. Já ia esquecer da Lu, né? Lá no... Tá lindo. Porquilha, porquilha. Um beijo, Lu. A gente hoje tá no mesmo estilo de cabelo, né? Arrasou, né, Paulinha? É, gostou? Toca aqui. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tudo de luz pra ti. Amém te receber aqui. Amém. Obrigado. Poderosa, hein, gente? Que que é isso? Que que é isso? Se eu estiver tá babando. Tchau, tchau, tchau.